Música 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 Ai bebê, ai bebê Eu parei de bebê, da chama de bebê Ai bebê, ai bebê Eu sei por você Música 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 E tem evaposa de amor no meu Em volta de som e dá uma liga graça Te diga a saudade de paz e a dor em ser espanha E tem evaposa de amor no meu Em volta de som e dá uma liga graça E tem evaposa de amor no meu Em volta de som e dá uma liga graça Te diga a saudade de paz e a dor em ser espanha E tem evaposa de amor no meu Em volta de som e dá uma liga graça Te diga a saudade de paz e a dor em ser espanha E tem evaposa de amor no meu Em volta de som e dá uma liga graça Te diga a saudade de paz e a dor em ser espanha E tem evaposa de amor no meu Em volta de som e dá uma liga graça